Deus muda qualquer situação, restaura qualquer coração, reconstrói, edifica e restitui. Ele faz com que maldições se transformem em bênçãos e ventos contrários se transformem em milagres inesperados. Sim, Deus faz com que o que vem contra nós se torne a nosso favor. Mas para que tudo isso aconteça, as únicas coisas que Ele nos pede são confiança e permissão para que Ele possa agir por nós. Não há nada que Ele não possa fazer pela gente, se nele estiver o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa fé. Não há maldade capaz de nos destruir ou destruir os nossos sonhos, se a sua perfeita e agradável vontade for aceita por nós. Deus tem planos grandiosos em nossa vida. Somos o seu melhor projeto, a sua mais sublime obra e o seu mais valioso tesouro. Ele sabe muito bem o que você precisa e já está trabalhando a seu favor. Eu só te peço uma coisa, aguenta mais um pouquinho e não deixe de crer, porque o melhor Ele já está fazendo por você. Por esses dias, algo extraordinário Ele irá fazer. Que Deus abençoe o seu dia, tarde e noite.